Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje iremos debater o atual estado do ProSuper, o programa de obtenção de meios de superfície da marinha do Brasil, que visava equipá-la com meios bem mais adequados do que os atuais. Como está decorrendo o programa e até que ponto a crise política e econômica afetou o seu andamento? Quando o ProSuper foi anunciado em 2010, o futuro da marinha do Brasil parecia brilhante, já que de acordo com os planos do governo, a nossa marinha receberia 11 navios, dos quais 5 grandes e poderosas fragatas de 6 mil toneladas, 4 navios de patrulha oceânica de 1.800 toneladas, e um navio de apoio de 22 mil toneladas, com a opção para a construção de uma grande embarcação para o transporte e o desembarque anfíbio de tropas, veículos, e que serviria também para o lançamento de mísseis e helicópteros. Tudo isso a um custo final de mais de 6 bilhões de dólares, o que o transformou na época do seu anúncio, em um dos maiores investimentos na área militar naval em todo o mundo, prometendo colocar a nossa marinha definitivamente no século 21. Mas nos anos seguintes, com a terrível crise política e econômica, e com a marinha perdendo os royalties do pré-sal, tudo mudou, com o programa entrando em modo de hibernação em 2015, o que viria a piorar nos anos seguintes, com o congelamento de grande parte do investimento no setor. Desde o início do ProSuper, algumas vozes levantaram-se contra as pretensões da marinha, de adquirir fragatas tão grandes, pesadas e caras. Só a título de comparação, as atuais fragatas da marinha, pertencentes à classe Niterói, que começaram a entrar em serviço no Brasil no final dos anos 70, deslocam entre 3.200 e 3.800 toneladas. Bem menos do que as 6.000 toneladas pretendidas pela marinha para suas novas fragatas, que de acordo com avaliações muito superficiais, poderiam custar até 800 milhões de dólares por unidade. Para alguns, essas fragatas eram caras e grandes demais, uma característica que pesou bastante para a hibernação de todo o ProSuper. Foi então que a marinha começou a virar-se para as corvetas, embarcações menores, mais leves e mais baratas do que as fragatas. Concentrando as suas atenções num projeto próprio conhecido como classe Tamandaré. Essa nova classe é baseada na classe Barroso, cujo único exemplar, que entrou ao serviço da nossa marinha em 2008, esteve durante mais de 100 dias a serviço da ONU na costa do Líbano, atuando de forma ativa e exemplar em toda aquela região. Apesar de no Brasil a Tamandaré ser referida como corveta, internacionalmente encaixa-se mais no conceito de fragata ligeira, prevendo deslocar cerca de 2.900 toneladas, apenas 900 toneladas a menos do que as atuais fragatas Niterói. O projeto é bastante ambicioso, começando logo pelo método de construção, que será baseado na fabricação de conjuntos semiprontos, com todos os equipamentos já devidamente montados e instalados no seu interior, bastando em seguida que sejam encaixados e soldados na linha final de montagem, economizando tempo e agilizando bastante todo o processo. O projeto prevê ainda a instalação de 2 conjuntos com 4 células cada, para o lançamento vertical de mísseis antiaéreos CAN-M Sea Sceptor da MBDA, com um alcance de 25 km, bem como 4 mísseis Mansup antinavios, com um design e uma performance equivalente ao francês Exocet. Virá também equipado com sistemas de radares 3D muito modernos, e um sistema de propulsão provavelmente baseado em motores diesel elétricos alemães da MTU. O grande problema é que o Brasil não tem estaleiros navais, capazes de construir essas corvetas, à exceção do arsenal de marinha do Rio de Janeiro, cujas instalações precisam ser muito ampliadas e modernizadas com urgência. A solução para esse problema seria atrair parceiros estrangeiros, mas essa alternativa tem se mostrado muito complicada, já que os principais estaleiros do mundo, já possuem projetos próprios de embarcações desse tipo, considerados mais baratos e em alguns aspectos até mais avançados. Portanto, só para resumir, as grandes e pesadas fragatas de 6 mil toneladas e 800 milhões de dólares, estão mesmo congeladas pela marinha, algo que não deverá mudar nos próximos anos, havendo mesmo quem preveja que sejam pura e simplesmente descartadas. As corvetas tamandaré parecem ser uma opção mais barata, a um custo unitário que deverá rondar os 450 milhões de dólares, mas o início da sua construção esbarra no grave problema da falta de infraestruturas no Brasil, e da falta de interesse de parceiros estrangeiros. A marinha mantém-se firme no seu cronograma, e pretende concluir o processo de licitação da tamandaré até o final de 2018, com o início das obras previsto para 2019, mas com tantos empecilhos como os que referi, é muito provável que esses prazos não sejam cumpridos. Por isso, como podem ver, a situação atual do processo de modernização da nossa marinha não está nada claro, mas a urgência por uma solução é grande, já que a nossa frota de superfície está envelhecendo a passos largos, com algumas embarcações com cerca de 40 anos de uso. A solução mais imediata parece ser mesmo através das corvetas tamandaré, mas o custo por unidade, os problemas com os estaleiros nacionais, e um certo descaso por parte dos estrangeiros, prometem transformá-la num grande desafio, para os oficiais responsáveis pelo projeto. Devido a todo esse impasse, alguns estaleiros estrangeiros começaram a oferecer a nossa marinha, projetos de fragatas com uma deslocação semelhante a da atual classe Miterói, bem mais leves do que as inicialmente pretendidas, mas também bem mais baratas. Um exemplo seria a embarcação oferecida pelos espanhóis da Navantia, a fragata Alfa 4000, muito bem armada com mísseis Exo-7, antiaéreos e radares de última geração, cujo preço final rondaria os 500 milhões de dólares por unidade, ou seja, praticamente o mesmo preço de uma corveta tamandaré. Seria uma espécie de solução de compromisso, uma embarcação maior e mais bem equipada do que a corveta tamandaré, e muito mais moderna do que a atual classe Niterói, mas mais uma vez, esbarramos na falta de estaleiros capacitados para a construção dessas embarcações. Parece que infelizmente, uma solução definitiva está ainda muito longe de ser alcançada, e quem sofre com isso é a marinha e o nosso próprio país, com poucos recursos para a defesa de uma das maiores e mais ricas zonas oceânicas de todo o mundo. Música Música Música